Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Em São Paulo, calendário de pagamentos é liberado. Então veja as datas. No estado de São Paulo, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o chamado IPVA, terá um aumento significativo no comparativo com os últimos 10 anos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Junto com este aumento, foi anunciado o calendário de pagamentos. Uma nova lei permite que o IPVA seja parcelado em até 5 vezes. Um dos motivos para o aumento do IPVA tem sido a valorização dos carros usados. 25,17% para caminhões usados e 23,5% para caminhonetes e utilitários. Já as motocicletas valorizaram cerca de 23,33%. Os veículos de passeio tiveram valorização de 21,99%. Isso fez com que o IPVA passasse pelo reajuste. Os contribuintes poderão pagar o respectivo imposto em três modalidades, sendo em cota única em janeiro e obterem desconto de 9%. Cota única em fevereiro com desconto de 5%. Ou parcelado de fevereiro a junho, o que daria cinco parcelas. Calendário do IPVA em São Paulo. Placa final 1. 10 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 11 de maio e 10 de junho. Placa final 2. 11 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 11 de fevereiro, 11 de março, 12 de abril, 12 de maio, 13 de junho. Placa final 3. 12 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 14 de fevereiro, 14 de março, 13 de maio, 14 de junho. Placa final 4. 13 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 15 de fevereiro, 15 de março, 14 de abril, 16 de maio, 15 de junho. Placa final 5. 14 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 16 de fevereiro, 16 de março, 18 de abril, 17 de maio, 20 de junho. Placa final 6. 17 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 17 de fevereiro, 17 de março, 19 de abril, 18 de maio, 21 de junho. Placa final 7. 18 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 18 de fevereiro, 18 de março, 20 de abril, 19 de maio, 22 de junho. Placa final 8. 19 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 21 de fevereiro, 21 de março, 22 de abril, 20 de maio, 23 de junho. Placa final 9. 20 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 22 de fevereiro, 22 de março, 25 de abril, 23 de maio, 24 de junho. Placa final 0. 21 de janeiro, cota única. Ou parcelado em 23 de fevereiro, 23 de março, 26 de abril, 24 de maio, 27 de junho. Então, aí está, meus amigos. É o calendário completo de pagamento do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores de São Paulo. Como vocês poderão ver, o calendário de pagamentos foi liberado. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo 26 de dezembro de 2021. Muito obrigado a todos.